O que é o apartamento, meu? Apartamento, moleque. Vou assaltar o prédio todo. Famílias relatam momentos de terror sob domínio de Pedro Dom, o assaltante mais temido do Rio. Seu filho é um criminoso, né? Eu já fui policial. Eu conheço o esquema da droga por dentro. Pedro, é só ponto iniciar esse BR. Tu tá achando que tem alguma coisa de graça aqui, Playboy? Esse é o nosso alvo principal. Se você me garantir uma rendição pacífica, eu asseguro a vida do seu filho. Pode falar a verdade, doutora. Quanto tempo eu tenho? Você vai ter que se apressar. Agora é questão de tempo. Tchau. 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 Tchau.